Hoje é dia de conhecer o restaurante Tia Maura, que ele fica beira-mar em Praia do Forte, hora do print, esse é o cardápio pra você se programar e vir fazer uma refeição incrível nesse lugar maravilhoso. Ele é um restaurante ao ar livre, então é perfeito para aqueles dias de sol, calor, um ambiente mais fresco, e aí você consegue trazer a sua família e aproveitar tranquilamente. A gente pediu uma moqueca de peixe para duas pessoas, mas eu garanto a vocês que serve muito mais que duas pessoas, ela tava deliciosa e olha como é caprichada, gente, sério, não temos do que reclamar. Só digo uma coisa pra vocês, venham, aproveitem e desfrutem desse ambiente sensacional.